A mim ninguém me compra, eu não tô a venda I'm the GOAT, consigo ver o game mesmo como a venda Não precisei vender minha alma, já pra ser chamada lenda Iluminados não me apanham, pois estou atento nessa agenda Rapper do futuro, venho do ano de 3000 Eu sou o esteto, meu estatuto, tudo que falo é real Das mágoas do ghetto, prespiração para esquite São histórias de um preto, de motivação para street Nem tente investigar a minha life Pode até contrair problemas cerebrais Real rapper, sempre clever Nesse game não me desvio, sempre subo a minha meta Os manos estão na caixa, são os que param tipo papagaios Estão a voar, mas controlamos tipo papagaios 20 anos do rap, tu achas que é em vão Fui ao espaço e voltei, sofri uma mutação A mim ninguém me compra, eu não tô a venda I'm the GOAT, consigo ver o game mesmo como a venda Não precisei vender minha alma, pra ser chamada lenda Iluminados não me apanham, pois estou atento nessa agenda Ah, ah, yeah, um flow do real, nigga, nunca morre Flow do real, nigga, nunca morre Yeah, pois meu name fiz na stretch, nigga Nunca esforcei holofotes pra aparecer na vida Longe das marranzas ou das gold, digas Só quero um bombo meditation e fazer notinhas Nigga, eu não falo à toa, só pra estar em blogs E nem sou de competir, só quero bater recorde Eu exijo respeito pra Belimba, suprimo Doddas Famoso desde Slimes que bebia Nongas Bono Pant, desde o puto me chamavam Dota Capitão das ruas sem usar a boina A mim ninguém me compra, eu não tô a venda I'm the GOAT, consigo ver o game mesmo como a venda Não precisei vender minha alma, pra ser chamada lenda Ah, che, iluminados não me apanham Pois estou atento nessa agenda Ah, ah